Oi, meus amores! Hoje é sábado, bora caminhar por aí, gente. Eu toquei de roupa, coloquei um vestido, mas o vestido estava quente. É interessante, né? Quer dizer, bom demais que hoje o sol está quente, porque durante a semana toda foi só frio e sol, frio e chuva. Aí hoje é sábado, hoje está quentinho, tem sol, para as pessoas poderem fazer suas coisas, né? Aí, vou pausar aqui, porque tem umas pessoas ali na minha frente, não sei se as pessoas não querem aparecer, né, gente? Aí eu coloquei essa bermuda de linho, que é frescinha. Estou indo ali e também quero comprar umas coisinhas de reposição, né? Comprar sal, comprar arroz, comprar óleo. E não é que o meu carrinho já estragou, gente, ó. Tive que prendê-lo aqui com prego, e aí... Sabe aqueles preguinhos de segurar o fio na parede, fio de televisão, essas coisas de internet? Então, eu peguei um, enfim, aí coloquei aquele bracinho branco que prega o frio na ponta do prego e segurou. Aí eu vou costurar ele, não é por falta de tempo, não é porque quando eu lembro a agulha está lá em cima e o carrinho está lá embaixo, eu esqueço. Mas hoje eu vou ver se eu desço com a agulha e vou fazer isso. Até uma mudança aqui, eu me arrepio só quando eu falar em mudança, me arrepio quando eu vejo um caminhão de mudança. Um caminhão de mudança, mudança dá trabalho demais. E muita água porque tem chovido demais, esses dias todos tem chovido. Esse lote vago aqui, nossa, isso aqui dá uma casa espetacular, gente. Tem um cavalinho aqui, ó, que gracinha. Ô, meu Deus. O pessoal vem aí, põe comida pra ele. Dá uma casa difícil. Esse lote deve estar no valor de... Um milhão. É de 500 mil pra cima. Porque esse bairro aqui, ele é bairro bom. Ele é bairro que tudo é caro. Eu não sei se eu estou exagerando. Mas eu acho que um lote desse aqui deve estar de 500 mil pra cima. Porque o povo aqui, né, aqui nessa região, eles não têm noção das coisas. Vocês acreditam que naquela rua... Quem me segue há mais tempo sabe pra onde que eu voltei agora. Pra onde eu comecei nosso canal. Eu moro no beco, saindo do beco, tem... Tem as ruas largas lá e tudo. Mas não é bairro bom. É uma vila simples, mas não é aquele favelão. Casas lá na rua é de 200 mil pra cima. Minha vizinha tá vendendo a casa dela, que eu queria tanto comprar que a rua é boa, viu? 300 mil. Uma garajinha, uma salinha e 10 quartinhos. Sabe uma escada lá pra cima e tem um cômodozinho. Um puxadinho que ela fez lá em cima, quando o filho dela morou lá em cima. 300 mil, então. Vale? Não vale. Só que é direito dela querer 300 mil. Só que ela não vai achar. Então, as casas lá tem documento e tudo. Mas mesmo assim, gente, não justifico que não. É muito caro. Então, gente, eu vou encerrar esse vlogzinho por aqui. Esse videozinho. Porque tá tudo verdinho. Choveu. Ali embaixo é só muvuca. Se tiver alguma oferta lá, eu vou iniciar outro vlogzinho. Um vlogzinho lá pra gravar. Porque eu preciso gravar vídeo. Preciso ter dinheiro, meu Deus do céu. Tchau. Tchau.